Depois que fizer isso, vai facilitar muito a limpeza do seu vaso sanitário. E para começar, nós vamos precisar de uma escova velha. Vamos esquentar com a ajuda de um isqueiro essa parte. E logo em seguida, vamos ir encurvando ela. E ela tem que ficar desse jeito. Agora, é só a gente esperar esfriar. Para facilitar ainda mais a limpeza, vou fazer uma misturinha para ajudar. Em um recipiente, vamos adicionar 3 colheres de sopa de sabão em pó. Uma colher de sal. Vamos dar uma leve misturada. E logo em seguida, vamos precisar do vinagre de álcool. Aqui estou utilizando 150 ml. Vamos adicionar e misturar muito bem. Depois de misturar tudo, é só a gente levar para o nosso vaso sanitário. E essa escova vai fazer a limpeza de onde a outra não consegue. E como vocês podem ver, ela ficou bem firme. Vou fazer a limpeza com essa. Para vocês verem que ela não chega nas dobrinhas iniciais do vaso. E para deixar o seu vaso sem nenhum mau cheiro, é bom fazer a higienização dele completa. E fazendo assim com a escova de dente, vai limpar todos os cantos. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!